Fazenda Roncador Barra Agropecuária Estamos aqui apresentando a produção do touro Vêncius RG No município de Barra do Garças Vêncius RG, Nelório Mocho, Bateria ABS, Specplan Machos e Fêmeas, com média de 5 meses de idade Gado P.O. Toro foi usado sem critério de acasalamento, bica corrida, produção com a média excepcional 50 bezerros entre machos e fêmeas G곱 quanto também pode realmente achar como 카메라 também Atualado. P.O. leaves Tchau